Você vê aí, ele está bem, os detalhes de uso. Eu vou colocar para vocês os pontos positivos e negativos de maneira rápida e direta. A melhor coisa que tem nesse fogão cooktop, a melhor coisa que eu achei, é isso aqui. Que é o Turbo Cook, que é essa chama, é uma chama alta, são três chamas. Olha lá, por fora, essa do meio e essa centralizada aí. Para fazer qualquer tipo de preparo, qualquer preparo de alimento rápido, essa é a chama que você vai usar para fazer rapidão. E aqui, qualquer uma que você ligar, todas as chamas são altas, está vendo? É chama alta, nota 10 também, estou muito satisfeito. Todas as chamas são altas, então esse é um ponto positivo desse fogão. Eu separei aqui os tópicos aqui, eu vou ler para ser mais direto. O tamanho dele, o tamanho dele é 59 centímetros, ele tem 59 centímetros nessa ponta até aqui e tem 46 centímetros nessa direção. O nicho, que é essa parte aqui, eu ainda não fiz o baú, ou melhor, o armário. O nicho, que é isso aqui, eu detalhei no vídeo também. A medida do nicho é 49 centímetros e meio por 34 e meio. Ele não tem nenhum sistema de cortar o gás, ou seja, você lá no botijão, abriu a chavinha lá do seu botijão, ele vai funcionar. Desligou lá, ele para. Ele não tem nenhum sistema de segurança quanto a essa questão do gás. O gás vai chegar aqui dependendo da sua torneirinha lá do botijão. Então, os botões aqui você pode retirar para limpar. Todos saem fácil, está vendo? O botão sai. E uma coisa que eu vi, na hora que eu abro aqui, eu tenho que fazer uma certa força para ele ligar. Então, tem gente que fala assim, mas é muito duro. É sim, é firme. Porque se você só girar, o gás está saindo. Mas se eu girar, é uma força considerável que eu tenho que fazer aqui para apertar. Isso aí, para quem já é mais de idade, algumas pessoas reclamam que tem que fazer força. Isso aqui eu achei que é um botãozinho mais duro. Qualquer um que eu for ligar. Na hora que eu aciono, eu tenho que fazer uma certa força para ele acionar. Então, esse acionamento aqui, é um botão bem duro. É próprio desse fogão. Não passou e não ficou melhor com o tempo. O vidro, eu tinha falado no primeiro vídeo, quando eu comprei ele, se cai alguma coisa aqui, é perigoso quebrar. Já caiu esse suporte aqui, que é a trempe de ferro. Ela já caiu aqui, resistente. Ela já bateu aqui, não estragou. Ela tem umas borrachinhas aqui embaixo, para não deixar deslizar. Mas o vidro aqui, é um vidro realmente resistente. A questão, pelas trempes de ferro. Pelo fato de ser de ferro. A panela tem um bom apoio aqui, mas desde que a sua panela seja reta. Eu vou detalhar para vocês o que eu quero dizer. Vamos lá, olha aqui. Isso aqui é uma frigideira. Está vendo? Então, essa frigideira aqui, ela é desse jeito. Só que quando eu coloco ela em qualquer trempe, olha aqui como é que ela fica. Isso aqui, você vai fazer um alimento, vai fazer alguma coisa, ela balança assim. Olha aqui como é que balança. Eu já cheguei a fazer alguma coisa como fritura. Olha lá. Está vendo? É próprio da base aqui, da sustentação. Eu tenho para mim, que ela apoia mais aqui. E essa parte aqui é onde ela oscila, onde ela balança. Entendeu? Olha lá. Ela não fica firme. Aí, para mim, para fazer fritura, a gente faz muito pouco aqui em casa. Só que quando eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tive que fazer na panela. Vou até adaptar. Não vou abrir, porque ela está com um pouco de óleo aqui. Olha aqui. Isso aqui é uma panela própria de fritura. Olha o que eu fiz com o fundo. Está vendo? Eu praticamente achatei o fundo. Tive que fazer isso nessa panela. Se eu quisesse mexer com fritura e sem ter o risco dela virar. Então, quando eu ponho ela aqui, a sustentação dela é diferente. Mesmo que ela vibra, ela vibra, mas não tem risco de cair, de virar igual a essa frigideira aqui. Teve. É lógico que você não vai sair amassando suas panelas, mas olha lá o que eu tive que fazer. Está vendo a diferença? Olha, eu tive que praticamente deixar reto o fundo dela. Enquanto assim, que é um pouquinho mais abaulado, ela balança mais. Então, fora isso. Fora isso. Tem algum problema? Não. É um excelente cooktop e o preço dele aí não é caro. Eu não me lembro o preço que eu paguei, porque já tem um ano e um mês. Mas eu estive pesquisando o preço da internet aí em relação aos outros fogões, aos outros cooktops. É um excelente custo-benefício. Eu compraria novamente, e se você tem dúvida de mais alguma coisa, você pode perguntar aí nos comentários. Um ano e um mês que eu tenho esse fogão, esse cooktop. E a única coisa negativa é a questão desse suporte aí das panelas. O outro cooktop que eu tinha não tinha esse problema. Era diferente, eram as gradezinhas menores. Só que mais quadrada. E aqui, esse modelinho assim, eu acho que faz a panela balançar um pouquinho sim. Aí você conta aí nos comentários o que você achou. Se você comprou. E se você concorda aí com o que eu tenho falado. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E aí E aí Obrigado.